Fala meus queridos, tranquilo? Aqui é o Adam Tô trazendo aqui pra vocês o react que eu queria ter feito na parte 1 desse vídeo Que eu acho que o Guto, lá do Cronosfera, fez em 2018, se não me engano É, quer dizer, Racismo e One Piece, a primeira parte Só que eu só não tinha canal ainda, então não tinha como fazer react de nada, né? Então vamos lá Então ele soltou o vídeo Racismo parte 2, que a gente vai fazer react agora A galera pediu pra eu fazer esse react Eu gosto muito do canal Cronosfera, pra mim é um dos poucos canais que fala de One Piece com sensibilidade Fala de One Piece com profundidade, claro que ele fala de outros assuntos também Mas quando ele fala de One Piece, ele fala com muito carinho Sempre colocou One Piece ali no rol dos melhores animes e mangás de todos os tempos Então sem mais enrolação, bora ver esse vídeo que sem dúvida ficou sensacional No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1018 do mangá de One Piece Mas não se preocupe que a gente não vai citar spoilers, não vamos falar sobre a trama Sobre desenrolares e sobre segredos revelados Mas vamos discutir um assunto que é levantado em One Piece inteiro E nesse capítulo também E por isso esse vídeo pode ser assistido por você que acompanha o mangá Por você que não acompanha o mangá E por você que até mesmo nem acompanha One Piece Eu acho que ele deve estar falando sobre o Jinbei Provavelmente, eu não vi esse vídeo ainda galera, é só especulação Ele vai falar sobre o Jinbei, que fala sobre o comentário racista, preconceituoso Mas aquele racismo velado do Rusru, né? Bora lá Essa abertura Essa abertura deles é muito boa Sabemos ou deveríamos que obras audiovisuais costumam utilizar metáforas, simbolismos e analogias Para discutir o mundo real E é claro que em One Piece Isso não seria diferente Uma das analogias mais fortes e que ganhou bastante reconhecimento no Brasil Principalmente por conta de um vídeo que saiu aqui no canal É a referente aos tritões Os tritões basicamente representam um povo explorado, um povo marginalizado Que vem sendo caçado durante todos os anos da existência do mundo de One Piece Que passam por vários e inúmeros episódios de racismo Foram escravizados e menosprezados o tempo inteiro Os tritões basicamente representam o povo preto do mundo real Já fizemos esse vídeo aqui que aborda muito essa questão com vários detalhes Explorando principalmente questões históricas que rolaram no nosso mundo E são representadas dentro do universo de One Piece também Então este vídeo aqui é basicamente uma continuação espiritual desse outro Se você não assistiu ainda, corre para assistir E se você já assistiu, vale rever antes de chegar nesse aqui Nessa cena aqui, onde a Robin está passeando com a Nami e tal e contando essas histórias Logo depois, o Hatchan fala algo terrível Que mostra um profundo conhecimento do Oda Das questões raciais Quando ele diz que ela não pode ir no parque de diversões Que tem no arquipelago de Sombori E aí eles falam assim Não, não se preocupa A gente vai proteger os caçadores de escravos E ele diz assim Não, não é só os caçadores de escravos que eu temo Todos à nossa volta são nossos inimigos E é terrível você ver Ah, mas é, os tritões, todo mundo odeia eles Mas se você perceber que isso é uma analogia Que isso é uma metáfora para falar do racismo Que o povo preto sofre nesse mundo Onde o mundo que eles vivem Todos à sua volta O tempo todo Os tratam com desprezo Os tratam com indiferença Muitas vezes também Muitas vezes mesmo Com crueldade Então eles veem todos à sua volta como inimigos Isso é terrível Pensa você viver num mundo Onde cada olhar, cada gesto Pode ser interpretado como um gesto de inimizade Mais uma vez o Oda colocando algo muito sensível E forte Dentro das páginas de One Piece Isso me lembra até uma vez Onde uma vez eu fui num restaurante Pedir que o garçom Que era negro Me fizesse uma marmitex Na hora do almoço ali E ele veio com uma marmitex incrível Cheia assim Eu como pra caramba Marmitex lotada Aí eu falei Cara, obrigado, cara Obrigado E ele de forma simples E até com um olhar meio triste Ele falou assim Eu fiz um serviço de branco dessa vez Aquilo me comoveu muito Muito mesmo Porque eu fiquei imaginando Quantas vezes esse cara Em seu serviço Trabalhando Alguém falou Serviço de preto Ó, já tá lá fazendo serviço de preto Ou ele ouviu outras pessoas Falando até de outras pessoas Isso é serviço de preto Como se serviço de preto Fosse serviço ruim Como se serviço de preto Fosse um serviço Que não tivesse qualidade Então ele falou pra mim Você fez um serviço de branco dessa vez Eu falei Não, cara Você fez um serviço De um homem negro E trabalhador Um serviço de extrema qualidade Sabe E eu via O olho dele cheio de lágrimas Assim E o meu também Aquilo foi uma das cenas Que eu nunca vou esquecer Pensa Essa pessoa Que Todos a sua volta Ele pode constar inimigos Porque Despreza o trabalho Despreza o que ele faz Despreza O seu talento O seu potencial O tempo todo Em todos os momentos da vida Conseguiu construir muito bem A relação Entre o povo preto E os homens peixe E vem reafirmando esse ponto Várias e várias vezes Ao longo da história E nesse capítulo Rolou isso mais uma vez Mas o interessante É que diferentemente Da ilha dos tritões Que é um arco gigantesco Pra abordar especificamente isso Esse capítulo Discute Minúcias Pequenos detalhes Pequenas escolhas De palavras Pequenos termos Pequenos Preconceitos Enraizados E como já sabemos A relação desse mundo Dos piratas Com o nosso Tudo isso Fica mais Impactante O capítulo Continua a luta De Jim B Esse tipo de comentário Lembra muito De Ango Livre Pra quem não assistiu O Recomendo Do Quentin Tarantino Onde Ele fala sobre a estrutura Do cérebro do negro Como sendo diferente Mais rudimentar Sabe Esse tipo de comentário Que parece inofensivo Mas um comentário Extremamente podre E depreciativo Um tritão Lutando contra Hushu Que é basicamente Um homem que depois De ter passado por muitas Coisas durante a vida Acabou se tornando Integrante do bando Dos piratas Do Kaido Hushu Hushu não aparenta Ser aquele tipo De personagem odioso Aquele personagem Criado Pra nos dar Repulsa imediata Aquele que você vê E não consegue tolerar Que a presença dele Esteja ali Não Até pelo contrário Ele é um personagem Até que carismático Até certo ponto Que reconhece E entende a força Do seu adversário Mas que vai contra Por motivos pessoais Na retomada da luta Ele prontamente Elogia A mobilidade Do Jim B Diz que não sabia Que um tritão Poderia se mover Tão rápido Em terra firme Jim B diz apenas Que não sabe O que responder Quanto a isso E que Não é aceitável Falar algo Tão preconceituoso De um tritão Em seguida Hushu pede desculpas Brevemente E troca de assunto Pra um outro assunto Que ele queria abordar ali E esses quadros Me chamaram Muita atenção Logo de cara Primeiro O Hushu Não é aquele tipo De personagem Aquele tipo de vilão Odioso Tenebroso Pra você ter nojo Ele é um cara médio E essa afirmação Dele Sopro o Jim B Basicamente como Várias e várias afirmações Que a gente escuta No decorrer da vida Em recorrência Da nossa pele Existe alguma coisa Melhor que viajar Claro que sim Viajar com até 50% de desconto Com a 1,2 Pele Voltar aqui Que a propaganda Impediu de entender Que estava sendo dito Culta no decorrer da vida Em recorrência Da nossa pele Essas questões Costumam vir na forma De questionamento Do desempenho esportivo Suposição de agressividade Suposição de pobreza Até mesmo Em relações A âmbito sexual Todas aquelas Pequenas frases De Ah mas você é negro E Qualquer outra coisa Depois disso E todos esses pontos Podem vir na boca De pessoas que não são Vilões odiáveis Assim como ele E passam completamente Despercebidas Por quem Por exemplo Quando Eu vejo muito Em canal fitness Eu gosto de malhar Eu gosto de Eu vejo Apesar que eu estou Bem fora de forma Eu vejo muito Em canal fitness Por exemplo O cara fala assim Aquele atleta é negro Portanto Ele é mais forte Portanto Ele tem Uma genética Isso Os caras Não conseguem perceber O quanto é preconceituoso E racista Porque os negros Sempre foram Comparados E relacionados Apenas a sua condição física Sempre menosprezando Sempre menosprezando Sua parte intelectual Então parece que o cara Está elogiando Aquele cara É forte Ele é Todo definido Porque ele é negro Ele tem uma genética Mais forte Porque ele é negro Sabe Muito semelhante Ao Who's who Ali É Elogiando O Jinbei Sabe Fala Tanto que o Zuzu Fala isso Troca de assunto Como se nada Tivesse acontecido Mas sabemos ali Que o Jinbei Ficou bastante ofendido E que isso afetou Diretamente E como essa frase Está diretamente Relacionada A mobilidade do Jinbei Fora d'água Ou dentro d'água Ela me lembrou De um ponto Um ponto Um pouco mais profundo Uma discussão Que praticamente Inexiste no Brasil Mas que é Extremamente grande Nos Estados Unidos Por exemplo Um dos grandes estereótipos Que acompanham O povo preto Junto com Melancia Frango frito Ou qualquer outro Tipo de coisa É Negros Não sabem nadar Esse estereótipo Até que um pouco antigo Ainda é bastante difundido Dentro das terras Dos Estados Unidos E afetam a população Num nível bem grande Na verdade Tem o estudo de 2010 Que apresenta os dados De que 70% Das crianças negras De até 14 anos Não sabem nadar E esse número Por exemplo Para crianças brancas É de 42% Sendo a mortalidade De crianças negras Afogadas Três vezes maior Do que as brancas E isso é basicamente Uma das heranças Das políticas segregacionistas Eu não sabia disso Essas que surgiram Nos Estados Unidos Que isolavam Principalmente Os clubes de natação E as piscinas públicas Ou as pessoas negras Eram afugentadas ali Na base da violência Ou eram segregadas Para clubes cada vez menores Que aí Não conseguiam Habitar esses clubes E aí os seus pais Passaram a nadar A geração seguinte Não nadava também Então chegamos No efeito Borboleta gigantesco Que perpetua Esse estereótipo De que negros Não sabem nadar É uma história grande Para no final das contas A gente relacionar Com a frase do Hussu De que Tritões Não sabem ficar Fora da água Não conseguem se movimentar Cara Se o Oda E provavelmente O outro Pegou Se o Oda Usou isso Como referência Cara É muito 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 genial Muito genial Porque ele Pega uma referência Muito sutil E deixa De forma Sutil Também No mangá Entende Muitos autores Quando Acham Uma referência Legal Máximo Oda Não Ele coloca Ali De forma Delicada Dentro da obra E Um cara Inteligente Como o Guto Percebe isso Cara Genial Genial Bem fora da água Se fosse qualquer Outro autor Eu acharia Que isso foi Uma completa Coincidência Mas a gente Sabe que o Oda É Detalhista E estudioso E a própria Revolta do Jim Bem ouvir essa frase Deixa bem claro Ali Que existe um estereótipo Gigantesco E forte Que acompanha Ele Durante a vida inteira E Antes dele nascer E Possivelmente Vai continuar Depois disso Então o Huzu Vai continuar Sua história Vai continuar Sua dúvida Sua pergunta Pro Jim B Ele conta Que quando estava preso Basicamente Ouvia alguma lenda De que os escravos Antigos Acreditavam Numa figura Lendária E blá 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 Dá mil detalhes Da situação E o Jim B Se entender O porquê Ou o que Que isso tem a ver Com ele Acaba questionando Daí o Huzu Responde Que o Jim B Comandava a tripulação Do Sol E que parte Da tripulação Era formada Por ex-escravos E afinal A história Dos tritões Não é uma história De escravidão Essa frase Em específico É muito forte Por duas razões Principalmente A primeira delas O Oda Basicamente Grita aos seus leitores Mais uma vez Para mostrar As intenções Da sua escrita E acaba Confirmando Completamente O nosso primeiro Vídeo de racismo One Piece Que era Surgindo de uma ideia De uma analogia De uma metáfora Aqui Ele confirma Ao colocar Um personagem Comum Daquele mundo Que na sua visão Na sua cabeça No que chegou De entendimento A ele Associa diretamente E historicamente Tritões A escravidão E como segundo ponto Temos a própria Revolta do Jim B Ao ouvir essa frase É verdade que parte Dos piratas do sol Foram escravizados E libertos Durante algum período Da sua vida É verdade Mas A história dos tritões É uma história De escravidão Talvez Numa primeira leitura Num primeiro impacto Pode ser que essa frase Não pareça nada demais Mas indo Nem tanto assim A fundo Você consegue perceber O absurdo Que ela carrega Porque ela resume A história de um povo Eu tô sem palavras Galera Desculpa Se o react Tá Sei lá Sem reação Mas é que eu tô Sem palavras Pra esse vídeo É genial O tempo inteiro Ao sofrimento Aos abusos Que eles passaram E deu um pouco decepcionado Comigo De não ter percebido Alguma dessas coisas Lendo o capítulo 1018 Foquei muito Ali no Nica Deus do sol E deixei de lado Aspectos humanos Extremamente profundos Que o outro colocou Passaram E não A quem eles são Tira a identidade Nega o passado Nega a história Nega os costumes Nega a cultura De todo um povo E os resume Aquele povo lá Que foi escravo Faz com que as cicatrizes E as mazelas De uma dor De um povo inteiro A ser presente Mais do que eles mesmos Então numa segunda leitura Até parece mais absurdo Uma pessoa falar Nossa isso lembrou até A música do Emicida Amarelo Amarelo Que ele diz Permita que eu fale E não as minhas cicatrizes Né Isso é dar o troféu Para o nosso algoz E fazer nós Sumir Incrível Uma frase dessa Certo É claramente Algo que um vilão Maligno Falaria Mas E no nosso mundo Se você perguntar Para uma pessoa média Que não acompanha Ou não está engajada Em discussões De cunho social Seja no mundo inteiro Ou até mesmo no Brasil Que tem majoritariamente Uma população preta A resposta vai ser Basicamente a mesma Caso a pergunta Seja relacionada Ao povo negro Não vão associar o povo Às inúmeras culturas Que compunham As várias e várias cidades Dos mais variados estados Que então compunham Vários e vários países E daí Formavam então O tal do continente África Não vão pensar Em todos os produtos Culturais Que a gente consome Desde sempre Que são criações De pessoas pretas Não vão pensar Nas variações Que a gente consome Desses produtos Que foram elitizados E trazidos pra gente De uma outra versão Porém Surgiram também De criações negras Se você pergunta Vão simplesmente pensar Ah É aquele povo escravo Da África Apagando completamente Tudo o restante E mais uma vez Essa pessoa Sequer se vê como preconceituosa Ou maligna Muito menos Mas A frase seria exatamente igual A de um vilão de One Piece Tal do cidadão de bem E depois de todos esses momentos O Jinbe fica apenas Mais bravo E continua ouvindo O Hussu Tagarela Hussu até mesmo Questiona o porquê Do Jinbe Ter ficado Tão bravo De repente Sem sequer Ter noção Da gravidade Das palavras Que estão saindo Da sua boca Porque afinal de contas Ele sequer sabe Como é Estar ali do outro lado Jinbe não fala mais nada Enquanto a gente pode ver Que ele está claramente Revoltado E depois finaliza O adversário na porrada Dizendo que Se for fazer presunções Generalizadas Sobre o passado Das pessoas Melhor não vir mal informado E assim O capítulo se encerra Eu acho que é facilmente Um dos melhores capítulos Que tivemos De One Piece Dentre todos Assim E olha que os últimos Capítulos Têm sido todos Incríveis One Piece Costuma discutir As questões sociais A longo prazo Utilizando um arco Inteiro Para nos dar O contexto Daquilo Desenvolvendo Todo o universo Ao redor daquilo Desenvolvendo os personagens Vagarosamente Para que a gente Adentre aquela ideia Para que a gente Entenda tudo aquilo E então Nos coloca A questão A ser discutida Mas Aqui foi diferente Foi menor Mas não menos importante Foi direto em detalhes Que estão relacionados Ao racismo E a discriminação No geral Por mais que fosse passar Despercebido Por muitas pessoas É um capítulo Que aproveita Toda a jornada Da história Toda a construção De universo E identificação Com aqueles personagens Para nos colocar Mais uma vez Frente a novas questões É como se o Odo Olhasse para a gente E falasse Ok Vocês entenderam Que a gente está discutindo Esse ponto inteiro aqui Certo? Mas ele tem Muitos pequenos detalhes Tem muitas pequenas raízes Que estão mais profundas Do que parecem Porque o racismo Não é apenas A caça e escravidão De tritões Mundo afora Ele ocorre Em núcleos menores Em pessoas Que às vezes Nem tem a intenção De ofender Ou de ser racistas Mas que ainda assim O são Isso nos mostra Que essas raízes Podem estar em um familiar Em um amigo E uma pessoa Que em teoria Até mesmo te respeita Mas sequer percebe O quanto pode Prejudicar e ferir As pessoas Até mesmo com palavras O Oda brilha E mostrar aqui Mais uma vez Um universo Muito bem construído Reverberações De acontecimentos históricos Que geraram estereótipos Que geraram generalizações Claramente racistas E Que não tem que ser tolerados Então no fim Não critiquem A fúria do Jinbe Mas sim Quem o deixou zangado Eu sou o Tyger Eu sou o Tyger Então calma Que você seja o meu Eu sou o meu Tua Eu sou o Tyger Eu sou o Tyger E também outro rime com todos os grandes ícones da luta contra o racismo Da luta contra a segregação Esse vídeo é muito emocionante, muito importante Até agora parece que não viralizou como um antigo Espero que viralize muito Espero que esse vídeo do Guto Guto, sei que você não me conhece, mas torço para que esse vídeo viralize E alcance muitas pessoas, porque é genial Você fez uma análise brilhante, impecável E mais uma vez, como eu disse, extremamente sensível Sobre o que é One Piece Essa obra impecável Que, como eu já disse muitas vezes aqui no canal O Oda trata essa obra como um legado Que ele quer passar para a humanidade Um legado de vida Um legado de liberdade Um legado de humanidade e empatia De uns para com os outros Sem dúvida, um dos melhores vídeos que eu já vi na internet Galera, eu não tenho muito o que falar O vídeo falou por si só É isso Obrigado Até a próxima Obrigado Obrigado